Em menos de uma hora dá pra fazer aquele bolo gostoso pra comer no lanche da tarde ou no café da manhã também, tá? Com a família ali, com os amigos, pra receber ali todo mundo, reunir e fazer aquela refeição gostosa. A variedade de receitas é muito grande e a praticidade é ainda maior, tá? E todo mundo tem aquele bolo preferido, né? Ou aquele que quer experimentar. Tá? Inclusive, me conta aqui quais são os seus bolos, né? Quais são os que você tem vontade de experimentar? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. No vídeo de hoje eu trouxe 10 receitas dos melhores bolos da internet pra você fazer. A seleção está maravilhosa, tem bolo de cenoura, de chocolate, de fubá, de banana e muitos outros pra vocês conferirem, tá? Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá tudo organizadinho ali por tempo pra você encontrar a receita que você quer fazer. Já deixa sua curtida antes de começar pra não esquecer, tá? Se inscreve aqui no canal também pra colaborar com o nosso projeto e vamos seguindo aí com as receitas. Bom, de cenoura. Pra quem quer um bolo de cenoura fofinho, né? Com aquela tradicional cobertura, aquela calda de chocolate, né? E o melhor, feito no liquidificador, é só seguir a receita da Isamara Mânico, que ela ensina o passo a passo, faço ali, tá? De fazer uma massa de bolo, tá? E é coisa simples, tá? É uma xícara e meia de cenoura picadinha e ela faz a cobertura usando chocolate meio amargo. O resultado é um bolo fantástico que só de ver dá vontade de correr pra cozinha e lá fazer. Eu vou deixar o link do canal dela, tá? Onde você vai aprender a fazer essas receitas. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? De chocolate. Bom, o de chocolate, ele não pode faltar nessa lista, né? Ele é um clássico, né, gente? A gente faz questão de separar a melhor receita lá do site Tudo Gostoso, que foi a Sandra Valério que enviou. Ele é muito prático, tá? Ele é feito também no liquidificador e pra ficar ainda mais saboroso, ele é feito com chocolate em pó mesmo, tá? Se você quiser, você pode adicionar na massa chocolate meio amargo derretido, que também vai ficar gostoso. A calda dele é feita com creme de leite e chocolate em pó. Fica bem cremosa. E é importante que você leia as informações lá embaixo, tá? Porque a Sandra, ela dá várias dicas pra você não errar. Eu vou deixar o link da receita aqui abaixo na descrição também, logo abaixo do bolo de cenoura. De fubá. O bolo de fubá, ele é perfeito pra um café da tarde em família, né? Vamos combinar que o bolo de fubá, ele combina com o café. E a Tata Pereira, ela ensina a fazer uma receita que ela aprendeu com a mãe dela lá no YouTube. Então os comentários são os melhores, todo mundo falando que foi o melhor bolo de fubá que já fez na vida. Então você pode confiar. A massa, ela cabe numa forma de 22 centímetros com furo no meio e leva uma xícara e meia de fubá. Depois é só fazer o cafezinho ali pra acompanhar. O link da receita do canal dela tá aqui na descrição desse vídeo. De milho. O bolo de milho também leva o fubá, além do milho da lata, que dá pra dar aquele gostinho especial, né? E a receita é lá do Cyber Cooks, ela foi enviada pelo Márcio Figueira e também é feito no liquidificador. Inclusive, ele dá uma dica muito boa, que é polvilhar a forma com o fubá ao invés de usar o trigo. E aí o milho, ele vai ser usado sem aquela água da conserva. Inclusive, dá pra substituir uma xícara de leite da receita ali por uma caixa de creme de leite ou de leite de coco, né? E você não consegue salpicar ali um queijo ralado por cima da massa na forma antes de levar o bolo lá no forno. O link da receita tá aqui embaixo na descrição. De banana. Tem o bolo de banana, gente. Ele é um bolo simples, tá? Mas ele fica muito fofinho e ele fica ali pronto em meia horinha, tá? A massa leva todos os ingredientes de um bolo normal. E aí você adiciona quatro bananas bem maduras e amassadinhas. A receita é lá do canal da Ju. O nome dela é Ju Simplícia. E o vídeo, ele tem... Ele é bem objetivo, né? O vídeo, ele é bem objetivo e com um passo a passo muito tranquilo. Super fácil. Como ela mesma fala, até uma criança consegue fazer esse bolo. O toque final fica por conta da canela e do açúcar polvilhados ali por cima da massa ainda crua, tá? E aí depois você coloca no forno. O link está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita, vem aqui, curte, faz isso enquanto eu estou te lembrando agora. E já se inscreve no canal também, tá bom? Por favor, faz isso pra gente. De laranja. O bolo de laranja, ela é um clássico também, né? Esse bolo é clássico também. E ele é muito fácil de fazer. A receita é do site Cook Enjoy. E ele também é de liquidificador e vai uma calda de laranja ali, feita com suco de laranja e açúcar no final, que deixa o bolo, ó, mais molhadinho e super saboroso. No site você encontra a receita escrita e o vídeo com todo o passo a passo. É só clicar ali no link referente ao bolo de laranja que tá aqui na descrição do vídeo, viu? De leite. O bolo de leite, ele é super cremoso. E pra você fazer sem erro, eu fui lá no canal da Kathleen Monteiro, pegaram uma receita muito simples que dá pra fazer e dá muito certo. Em poucos minutos, mais ali, de três mais ou menos, você já vai saber fazer sem enrolação e ele não leva fermento. E pode ser feito com leite de vaca ou aquele leite de caixa, né? O link do vídeo está aqui abaixo pra você ir lá conferir. Mandioca ou empim. Passando pra uma receita de bolo de mandioca ou empim, né? Como é conhecido também, ela não leva trigo e quando fica pronto, gente, ele fica super douradinho, uma crostinha assim, douradinha assim, delícia. E por dentro, super cremosinho, uma delícia também. A quantidade de mandioca utilizada é um quilo, tá? E ela também leva coco ralado. A receita é lá do Tudo Receitas, é lá um site, tá? E lá também eles botam fotos pra vocês conseguirem acompanhar o passo a passo pra conferir, tá? O link também tá aqui na descrição. De coco. A receita do bolo de coco, ela não poderia faltar. Mas a receita que a gente trouxe pra vocês, ela tem um diferencial. Que é a calda de açúcar com coco ralado ou coco em flocos que fica ali por cima dele, tá? A massa, ela leva leite de coco e é super prática e dá pra fazer na mão mesmo. O bolo fica lindo e serve até pra fazer, assim, comemorações especiais. E essa receita, ela é lá do canal Receitas e Dicas de Vó. Que tem, assim, em mãos de fada, né? E faz pratos deliciosos pra gente testar em casa. Esse você não vai perder, eu tenho certeza. E o link tá aqui também na descrição desse vídeo. Bolo de limão. A receita do bolo de limão é lá do site Comidinhas do Chef, tá? A massa, ela fica pronta em 10 minutinhos, batendo na mão mesmo, tá? E ela leva meia xícara de chá de suco de limão e as raspas do limão também. E ainda tem aquela calda feita com leite condensado, suco de limão e creme de leite, que todo mundo gosta, tá? E fica aquela mistura azedinha ali, sabe? Com equilíbrio perfeito. A receita, ela foi enviada pelo Pedro Cavalcante e você pode conferir clicando no link aqui, que tá na descrição. E tá lá na nossa lista de receitinhas escolhidas. Então, chegamos ao final desse vídeo. As sugestões, elas vão parar por aqui. E eu sugiro que você já salve aí, tá? Como favorito pra ir experimentando cada uma delas. Também ativa aqui o sininho pra não perder, né? Nenhum outro vídeo de receita. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!